Música É a Rede Vida na cobertura da Assembleia do Regional Leste 2 da CNBB Ao meu lado Dom Luiz Magela Delgado, Arcebispo de Pouso Alegre O que representa um colegiado aqui do Regional Leste 2 em Assembleia? Assembleia é sempre para nós um encontro de estar juntos para renovar o nosso amor e a nossa dedicação A missão que o Senhor nos concede E estarmos juntos aqui em Minas Gerais e Espírito Santo É viver essa comunhão entre nós, bispos Diante dos desafios das nossas igrejas particulares Diante das dificuldades também que o nosso estado, a nossa região vive Por várias questões, questões sociais, questões geográficas E sobretudo diante da nossa população Que vem cada vez mais manifestando situações de inquietações Quer seja na área da violência, na área da convivência familiar E principalmente na área de uma vida mais digna Isso nós estamos percebendo E entre nós, os bispos, a gente vai partilhando o nosso dia a dia As nossas inquietações nas nossas regiões E percebemos que existe muita coisa em comum E o desafio continua A igreja de Jesus Cristo precisa estar próxima dos mais necessitados E este é o nosso trabalho aqui nesta Assembleia Partilhar esta conquista, mas também partilhar estes desafios Muito obrigado, Dom Magela E a Rede Vida na cobertura aqui na Casa de Retiroção de São José em Belo Horizonte Da Assembleia do Leste 2 da CNBB E a Rede Vida na Casa de Retiroção de São José em Belo Horizonte E a Rede Vida na Casa de Retiroção de São José em Belo Horizonte